Olá, Sagitário! Como é que vocês estão, meus amores? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas vindas na sua direção e no seu caminho, tá? Se essa leitura não ressoar com o seu momento, solta para o universo. Deixe o seu comentário assim mesmo, de gratidão, tá bom? Vamos lá, Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Ser de Espadas, caminhando para situações mais tranquilas, mais harmônicas. Vejo você fazendo uma transição, saindo de um período de dificuldades, principalmente financeiro. Dificuldades financeiras, eles estão dizendo que será passageiro. Passageiro, vai passar muito rápido. E em seguida vem uma solução para essa situação financeira, tá? Nesse momento pode parecer muito difícil fazer essa travessia, fazer essa passagem, passar por esse momento difícil, por esse momento de mudanças. Tem alguém de Sagitário que passou ou está passando por uma separação muito complicada, no qual o que mais está pesando nesta separação é uma questão financeira, tá? Talvez uma questão, uma ajuda financeira fosse necessária para você conseguir fechar esse ciclo, encerrar essa situação. Mas neste momento, o que mais está pegando nesta parte dessa separação é a questão financeira. Tem alguém que deseja muito fazer a transição, fazer a mudança, sair dessa situação, mas por questões de dinheiro, neste momento está bem complicado. Mas eles mostram aqui que vem uma solução, ó, justiça trazendo amparo, trazendo justiça. O louco traz tração de um novo caminho. Saiba que vem uma oportunidade, vem uma saída, vem ajuda, três de ouros, rei de ouros no fundo deck. Vem ajuda, vem uma oportunidade, vem uma saída. A oportunidade logo aparece, que pode ser através de um trabalho, através de uma ajuda de uma pessoa, de um amigo ou de uma amiga, mas daqui eu sinto mais que vem uma oportunidade de fato, algo mais concreto, algo que você vai agarrar. E é essa oportunidade que vai ser a chave para você sair desta situação. Principalmente se for uma questão financeira, que está atrapalhando ou dificultando você fazer uma mudança na sua vida, tá? Porque eu vejo você entrando num novo ciclo, um ciclo de mais liberdade, um ciclo também de equilíbrio. E você ir iniciando literalmente do zero. Será uma nova, é como se fosse uma nova vida, tá? Você vai iniciar literalmente do zero, vai começar de novo. E a oportunidade para você sair dessa situação difícil, que é esse três de espadas que está aqui, é essa oportunidade, é essa parceria, é esse convite, é a porta, tá? A porta que se abre para você fazer essa mudança que você quer fazer na sua vida, tá? Rei de ouro no fundo do deck, mostrando que o seu futuro se mostra muito promissor, que vem aberturas de caminhos, vem oportunidades de trabalho. Você vai conseguir, ó, Roda da Fortuna, você vai conseguir fazer a mudança que você deseja. Rainha de espadas. Você vai conseguir fazer a mudança, você vai conseguir fazer uma comunicação. Tem alguém que precisa comunicar algo? Comunicar uma mudança, comunicar uma transição, e você vai conseguir passar essa comunicação com muita clareza, com muita verdade. Rei de espadas. Olha que interessante. Rei, rainha de espadas e a Roda da Fortuna. Comunicação direta, olho no olho. Então, aqui fala de ver a verdade sendo dita. Uma conversa cara a cara, olho no olho, que traz uma grande mudança. E traz uma grande libertação também. Eu vejo vocês muito firmes e convictos na sua decisão final. E no que vocês querem para a vida de vocês. Eu não vejo vocês deixando passar nada. Nada passará nessa conversa. É uma conversa bem profunda e bem racional. Aqui será colocado os pingos nos is. E a partir dessa conversa, vem uma virada. Vejo você dando um giro, tá? Essa roda gira e tira você de uma situação conflituosa. O que mais eu posso dizer? Sagitário. Rei de copas. Ato de espadas. O descanso do guerreiro. Finalmente você vai ter um período de paz, um momento de paz. A decisão e a conversa sendo muito bem avaliada antes de... antes de ocorrer, tá? Essa decisão é uma decisão muito bem tomada. É uma decisão que você está há muito tempo já planejando na sua cabeça como que vai acontecer. Por isso que tem essa conversa aqui olho no olho. Que nada passará despercebido nessa conversa cara a cara. Porque é algo que você já vem planejando há um bom tempo. E agora você chegou num veredito. Você tomou uma decisão. E a comunicação vai acontecer. Vejo você se libertando de uma situação extremamente tóxica e complicada. Pedragem muito difícil, mas... você planejou muito bem. muito bem. Pra sair fora dessa situação. Pra fazer essa mudança. Por isso que nada passará despercebido nessa conversa cara a cara. Olho a olho. Nada. Não se preocupe que a justiça tá do seu lado. A justiça divina vai abrir portas. Olha aqui. Você fecha com a carta da Imperatriz. Abrindo as portas, abrindo os caminhos, trazendo prosperidade. Vai começar do zero? Vai. Mas vai começar de cabeça erguida. Com o coração liberto. E oportunidades surgirão, tá? No seu caminho. Muitas oportunidades. Principalmente se a sua preocupação é o dinheiro ou é trabalho. Sabe que os caminhos estão abertos. Faça o que tiver que fazer. Mas faça com certeza. Porque você tem a Imperatriz e a Imperatriz fala de criatividade, fala de caminhos abertos, fala de bênçãos chegando na sua vida, fala de uma situação muito confortável que está para vir mais pra frente. Que você vai conquistar o seu espaço e o seu lugar. Tá bom, meus amados? é isso que eu tenho por hoje. Gratidão infinita e até a próxima como sempre. Um beijo. Tchau, tchau.